Dizer que todos me conhecem, eu sou a irmã Sofia, praticamente quando nós começamos este trabalho no nosso país, que é Angola, era um momento tão difícil que mesmo até cantando nas igrejas, sem nenhuma exigência, as igrejas dificilmente abriam portas para nós. Nós trabalhamos com muita dificuldade, mas chegou um momento em que as coisas já não estavam fáceis, e dizer que foi difícil, mas graças a Deus estamos aqui até hoje. Antes queria dizer sobre a própria música Gospel, que é o evangelho cantado, e também da parte do profissionalismo, nós temos músicos ou cantores, músicos que cantam nas igrejas, que só vai para adorar a Deus, cantar no coral, cantar num grupo instrumental, mas também tem, como os irmãos acabaram de dizer, tem músicos que se profissionalizam. E além do próprio profissionalismo, o músico que se destaca na própria música, que começa a viver, não tem tempo para nada, a música se torna um trabalho, a música se torna uma profissão, que não tem mais nada para fazer, ou não consegue mais fazer nada, a não ser a música. E, graças a Deus, eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho. Hoje estou de acordo com o irmão Mendes, mas eu queria sublinhar no último ponto, de que o músico, quando é convidado na igreja, é verdade, o irmão tem razão, mas temos particularidades. Eu não vou dizer isso porque, talvez, irmã Sofia, há momentos que eu cheguei no meu ministério, que comecei a não exigir, mas a conversar, a dialogar com os pastores. Como? Hoje nós vimos no nosso país, parece que é aquela coisa, é músico, vem a cantar, Deus abençoe. É músico, vem a qualquer hora, a qualquer momento, você pode chegar, cantar, e quando você termina de cantar, primeiro, você gastou o transporte, gastou tudo, em casa, no tempão, porque você vive da música, essa coisa toda, mas, no regresso, o pastor te bate no ombro, dizendo que Deus te abençoe, e voltas em casa, começa a murmurar ou a resmurar. Às vezes, é triste. E quando eu fui pesquisando na Bíblia, até o próprio adorador, até o próprio músico da igreja, merece um salário, merece um apoio, merece uma oferta. Mas há essa coisa de que há músico, quando é para cantar, músico é santo, mas quando chega na hora de ajudar músico, o músico se torna pagão. Mas o próprio pastor recebe salário. E se não cair o salário dele, ele reclama. Por quê? Porque é direito dele. Então, por que para o músico não é direito? Por mim, é normal, desde que nós fizemos isso dentro da linhagem da palavra. Não exagerar e não tornar isso como uma obrigação, porque, apesar de que cobramos cachês, mas há momentos que há um pastor que liga, a irmã Sofia, por exemplo, não há gente, né? Eu sou agenciada pela Tamar Eventos. Agora, uma igreja convida, o que é que eu vou fazer? Vou mandar pela Tamar Eventos. Porque a Tamar Eventos, ela tem despesas para mim. Eu tenho coisas que eu uso, que a Tamar Eventos cuida de tudo e, no final, quando uma igreja convida, eu até queria realçar isso, quando uma igreja convida e a Tamar Eventos diz, não, é bom, mas uma contribuição, deixe isso. Mas tem pastores que se escandalizam. Mas ele, no final do mês, quer um salário. E se não cair, no tempo certo, ele reclama. E também, se formos a ver na Bíblia, até os músicos, desde o Antigo Testamento, o músico também merecia o seu salário, ou a sua remuneração. Por que o pastor pode receber salário na igreja e o músico não pode receber oferta? Porque é uma remuneração. Agora, o mal é quando nós exigimos. Ah, não, tem que dar X. Se não der, eu não vou cantar. Ali é outra coisa. Porque é uma questão de conversar. Eu vivo da música. Mas só podem preparar alguma coisa para nós, essa coisa. E, principalmente, quando o músico começa a depender de uma agência ou de uma produtora. Ali, também a produtora, nós, para entrarmos numa produtora, nós temos que saber se estamos na mesma viagem da palavra. Porque também há produtores ou produtoras que exageram com as coisas. Ele já não me faz músico evangélico, mas me faz como se fosse um músico comercial, num nome assim geral, comercial. Mas quando o músico quer alguma coisa, como profissional, viver da música, eu não vejo mal nenhum. Eu não vejo, talvez, por ser uma cantora, por cobrar cachê, eu digo mesmo já, que cobramos cachê. Mas é um cachê que favorece até a própria igreja. E também se a igreja dizer que, na agência, ah, não, não temos isso. Mas não precisamos de Irmã Sofia. Irmã Sofia vem catar. Aí vem viajar até, sem pagar nada. Mas a igreja tem que entender. Só que hoje, os pastores tornaram isso como uma grande polêmica. Parece que de diabolizarem os músicos, como se os músicos são pagãos. Enquanto que a própria Bíblia está, até o Neemias, depois da reconstrução da igreja, ele exigiu que o povo trouxesse oferta todos os dias, não para os levitas. Só os levitas, porque podemos dizer os levitas. Os levitas, dentro dos levitas, tínhamos sacerdotes, todos aqueles que trabalhavam no templo. Mas ali ele especificou os músicos e os guardas. Os músicos e os guardas. Se o guarda, ele merece um salário, na igreja. E o músico. Só que essa coisa, eu não vejo mal nenhum. Diz de que haja entendimento entre o músico, a produtora e o pastor que convida. Porque houve um tempo que nós cantávamos. Eu cantava de segunda a segunda. Você já imaginou? Irmã Sofia, alguém ligou para ela. Foi cantar numa igreja, gravidade ou gravidez de oito meses. No final, o pastor some. Irmã Sofia tem que andar mais de cinco quilômetros com gravidez de oito meses. Agora, é o músico que é pagão? É o oi pastor. Que não sabe, até a própria Bíblia. Jesus disse que o trabalhador merece o seu salário. Se o próprio Deus nos paga, tudo o que nós fizemos, Deus paga. E por que o homem não pode ajudar o seu? Então, parece que a nossa forma de pensar agora é tipo... Se nós formos falar isso de uma forma direita, é uma exploração. O músico pode vir cantar quantas vezes que quiser. Mas no final, Deus te abençoa. Se dizer que não, pelo menos transporte. Ah, não, é império pagão. Então, vamos tirar ainda o músico gospel, o profissional. Mas o próprio músico dentro da igreja merece alguma coisa. E o que os nossos pastores fazem? Esse é o problema. No meu ver, é isso. Sim, eu concordo plenamente que o trabalhador é digno do seu salário. Concordo. Porque é a lei da vida e está mesmo pautado na Bíblia Sagrada. Do soro do teu rosto comerás o pão. A quem se dedica tempo integral a compor músicas, a desenvolver o dom que Deus deu, que é o dom da música, é um dom que precisa ser desenvolvido. Para quem tem um dom e não procura desenvolver, não se dedica. Mas concordo também com a irmã Sofia quando diz que existem pastores exploradores que exploram os artistas, que não conseguem reconhecer de facto o esforço do artista ou a sinceridade e a humildade do artista. Porque o seu artista é muito submisso, é só aceita, é explorado e às vezes mesmo passa por certas necessidades. Inclusive eu já passei por isso e ontem eu falei na live que nós fizemos ontem, eu filmava de forma gratuita em algumas igrejas sobre o pretexto de que fazendo as filmagens estaria a ajudar a obra de Deus. No meu conceito eu estava a ajudar a obra de Deus, mas para o pastor eu não estou a ajudar a obra de Deus. Ele não me encara como um irmão que também tem contas para pagar, tem as suas situações para cobrir. Então era explorado constantemente até que eu parei mesmo, deixei de fazer filmagens nas igrejas, agora cobro. E quem solicita meu trabalho, preço e serviço em nome da empresa e cobro um valor alto. Creio que nos irmãos do painel tem sempre alguém que queira dizer alguma coisa, que quer refutar ou quer dar um subsídio naquilo que foi a abordagem da irmã Sofia. Bom, temos aqui os irmãos no painel. Se me permita dar um subsídio. Me ouvem? Estão a ouvir? Sim, ouvimos perfeitamente. Mas na primeira abordagem que fizeste, infelizmente a tua imagem congelou, mas o áudio estava a ouvir-se com corte. Ok. Mas agora está bem melhor. Ok, obrigado. Obrigado por esta sinalização. Eu quero dar um subsídio à irmã Sofia. Eu compreendo muito bem. E é um problema que há que se resolver entre as igrejas e o mundo do empreendedorismo da música do evangelho. É isso porque eu penso que a Radical TV deu este título no tema. Há que se fazer uma grande distinção e há que se permitir que o empreendedorismo da música gospel em Angola, ou pelo resto, no resto do mundo até nos outros países está muito desenvolvido, mas em Angola, vamos falar de Angola. Há que ganhar corpo e há que se fazer uma grande distinção entre a atividade sagrada de cultos nas igrejas e, digamos assim, o business da música evangélica, que não é um pecado. Não é um pecado. Vamos usar também este termo. Business da música evangélica. Isto para aqueles que vivem do profissionalismo da música. E, na profissão da música, eles preferiram fazer o evangelho, cantar o evangelho, transmitir a música evangélica. Agora, o subsídio que eu dei é o seguinte. Os pastores devem compreender e saber distinguir o momento de culto e o momento de entretenimento. Há igrejas que já conseguem organizar momentos de entretenimento para o povo de Deus, independentemente. Para o povo de Deus, se é católico, se é metodista, se é yurde ou não. Momento de entretenimento, quem é a cantora é a irmã Glória. Quem é a cantora é a irmã Sofia. Há um dueto, irmã Sofia e irmã Glória. Não sei, o irmão Rui Vaz. Por aí em diante, não é? É um momento de entretenimento. E é aquele momento de entretenimento. O pastor não tem que se justificar porque, ah, não, vieste cantar para Deus, para o culto. Por isso, nem sequer gratificação. Não. É um momento de entretenimento. Há vendas de bilhetes. As pessoas vêm e contribuem. Se não há vendas de bilhetes, encontra-se uma forma para permitir também aquela classe super pobre participar, mas que dê uma contribuição. Quem consegue organizar esse entretenimento sabe como trabalhar com os sponsors, sponsorizações para cobrir os custos da organização do entretenimento. Pagar o músico profissional gospel. Agora, os pastores malandros. Eu chamo assim, e desculpa quem se sentir ofendido. O pastor malandro convida o irmão profissional, utiliza ele como um instrumento de entretenimento e, no fim, não quer, ao menos, gratificar. A irmã Sofia disse uma coisa importante e isto tem sido um grande debate nas igrejas. Aqui eu vou levantar um tema que talvez vá se falar num outro dia. Em Malaquias, quando se fala dos dízimos e ofertas alçadas, os dízimos é para que haja mantenimento na casa de Deus. Os dízimos não são dinheiros exclusivamente para o pastor presidente daquela igreja ou daquele ministério. Os dízimos é próprio o fundo de maneio para custear os custos do guarda, as irmãs da limpeza e por aí, não é? Eu vejo assim e assim funciona, por exemplo, na igreja em que eu estou. Portanto, os dízimos entram de lá onde se gera o salário para os ministros, as gratificações e salário para quem trabalha exclusivamente para a igreja, porque há igrejas enormes. Há igrejas enormes que tens uma equipa que só vai trabalhar na gestão da limpeza. Há uma equipa que vai trabalhar na gestão dos equipamentos, instrumentos, por aí em diante. As igrejas grandes, as igrejas pequenas, o problema é menor. O problema é menor. Então, os pastores, os ministros de culto têm que saber, como diz o livro de Neemias, Neemias nos mostra a restauração de Jerusalém do tempo, até a reorganização dentro do tempo. Portanto, cada um tem direito a uma gratificação. Aqueles que servem Deus no altar, aqueles que servem no altar, têm direito a uma gratificação. Os pastores que querem se acaparar das ofertas alçadas, das ofertas dos dízimos, esses pastores estão na classe dos ladrões. E eu aqui, eu denuncio, quer dizer, denúncio não é bem assim, mas eu digo assim, eu condeno esses pastores que se comportam desta forma. Dou a palavra aos outros para não monopolizar o tempo. Obrigado. Obrigado.